Um homem foi preso em realeza quando transportava quase 20 quilos de maconha em um ônibus de linha. O coletivo foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal na BR-163 e, em vistoria ao bagageiro, o entorpecente foi encontrado nas malas de um homem de 43 anos que viajava de Medianeira com o destino a Caxias do Sul. O acusado foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil junto da droga, onde, após pesados, os tabletes somaram a quantia de 19,580 kg. Ele foi preso em flagrante e deve permanecer detido à disposição da Justiça.